E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como escanear vírus, como procurar vírus no seu sistema operacional Windows 10 utilizando o Windows Defender. Esse vídeo ficou muito bom e com certeza vai te ajudar. Ficou curioso? Vamos lá para o vídeo! Aqui pessoal, para você fazer uma verificação completa, uma verificação profunda no sistema operacional Windows 10 é bem fácil. Você vai clicar aqui na parte inferior esquerda, na bandeirinha do Windows, depois você vem no ícone ferramentas, aqui de configurações dessa engrenagem. Feito isso, você vai procurar pela opção atualização e segurança. Você clica em cima dela, ele vai abrir várias opções, você vai na opção segurança do Windows ou Windows Defender, aqui do lado esquerdo. Clique em cima dela. Feito isso, ele vai abrir algumas outras opções para você. Você vai escolher proteção contra vírus e ameaças. Clique em cima dela. Feito isso, ele vai abrir o menu de opções e primeiro você vem aqui na opção chamada atualização de proteção contra vírus e ameaças. Para verificar se ela está atualizada. A última atualização minha foi do dia 3 de abril e hoje é dia 9. Então, eu clico em cima dela, vem aqui na opção verificar se há atualizações. Então, eu cliquei em cima, ele já está verificando se há atualizações, para que depois eu faça a verificação completa à procura de vírus e ameaças. Então, está verificando se há atualizações. Eu vou aguardar aqui, enquanto ele dê o resultado. Aqui, pessoal, quando ele terminar a atualização de proteção, ele vai mostrar aqui para você. Versão criada em 7h53 e 17 segundos, quarta-feira, 10 de abril de 2019. Última atualização, às 12h09, quarta-feira, 10 de abril de 2019. Então, ele está atualizado com a última versão aqui de verificação dessa atualização. Depois, você pode clicar aqui na parte superior esquerda, voltando, e vai escolher agora esta opção. Executar uma nova verificação avançada. Escolhe aqui, verificação completa. Verifica todos os arquivos e programas em execução no disco rígido. Essa verificação pode levar mais de uma hora. Então, você pode deixar ali, clicar aqui em verificar agora. E olha o que vai acontecer. Verificação completa em execução. Tempo restante estimado. Ele vai mostrar aqui para você o tempo. E aqui, a quantidade de arquivos verificados. Olha que interessante aqui. 1.600, 1.700, e ele vai mostrar aqui. Eu vou esperar ele avançar um pouco mais e retorno aqui com o vídeo. Aqui, pessoal, quando você terminar de fazer a verificação com o Windows Defender, a verificação completa, vai aparecer uma tela como essa. Última verificação, dia 16 de 4 de 2019. Verificação completa. E aqui, os arquivos verificados. 1.313.951 arquivos verificados. Ameaças encontradas, zero. Você pode até achar que essa ferramenta não é útil, mas a Microsoft inseriu essa ferramenta de verificação de vírus e ameaças e vem cada vez mais melhorando esta ferramenta. Então, eu sugiro que você utilize. E também, quando for fazer a verificação completa, deixe o seu computador parado por bastantes horas. Aqui, no meu caso, ele demorou 6 horas para concluir toda a barredura desses arquivos, mas isso é interessante para deixar o seu sistema protegido. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!